E cada produção, ele vai te atropelar, ele vai te atropelar Se é o DJ Mar Oi, vai na via, cê tora safada Ela é o que que sai e ganha Mec é mec é mec é trap Na busca e tanta piranha Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colegas era doida pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta na piroca que era sua Oi, vai na via, cê tora safada Ela é o que que sai e ganha Mec é, mec é, mec é track Na buceta da piranha Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colegas eram doidas pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Ainda não, 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 não E aí